Música Vamos aqui vamos, vamos aqui fazendo uma pista pequenininha né Pedro Pequenininha É, mas queres que eu entro ou não? Ah pá sim, vamos aos dois Não, os dois não vais... Não, entras e puxas, senão a gente empata-se um a outro Não te esqueces da mancha Vamos aqui com o com o catarama, isto é o power up que eles têm os skills são estes, já estou a mostrar antes que é para eu posso me esquecer as peças que tenho são estas Não está todo tonado, tonado, tonado está o do Pedro Máquina O meu está semi-tonado Tá bom né Vamos lá então fazer finding aqui E são só, são só 150 voltinhas Ah, ah, mais coisa menos coisa 151 como diz o Pedro São 151 E o Pedro E o Pedro vai aqui com o cupê que esteve aqui a tonar Zé Só leve lá mais Olha, olha se o meu tivesse 890 e 890 Isso é que era Mas já teve Esse carro já teve assim Esse está muito igual Está igual? Os dois primeiros estão igual O problema está ali na uns 465 Tem que ser Há aí umas peças que dá para pôr ali mais 6 Pois mesmo, assim Já tens aí umas peças boas Mas isso tem que ser mesmo peças 26 e nessa Não sei se ficava 430, 440 sei lá Vai, vamos lá Isto vai ser assim uma pista É, a pista é muito grande Ah, aproveitamente isso tem que ser já Vamos lá Mete quando Quando estiver disponível Não consegui meter Não? Não Vamos lá Espere aqui um pouco Ah, não tem potes Já se apava boas, dá, vambara Ah, oito a ver Já não pegaram mais Aí está E vamos que vamos Nós conseguimos fazermos isto em menos de meia hora Não sei se tem paciência aí Pá, deixem um like Vocês não podem ver Não podem ficar muito tempo a ver o vídeo Porque senão depois ficam baralhados É bom aqui Muitas coisas da donation É, exatamente, donation Não se esqueçam de fazer uma donation para mim Para fazer uma donation para o Pedro Que está, que está fudido Ah, que está fudido Ah, 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 ah Fazem barra Ah, mais a netra Ah, babã, José Essa é para dar mais aos postos Mais ao diáspado Isto é um bocado complicado de fazer, mal É, curva para a esquerda Reta Curva para a esquerda Reta E assim sucessivamente Reta Reta Curva para a esquerda Nitro Reta Caraca Reta Caraca A gente tem que pensar que já faltam 140 voltas Reta Reta Já fiz 10 Já fiz 10 Reta Não, moito é E que esta merda se calhar vira melhor o José Seis porém Olha consegui fazer 10-6 já 0-6 Então é que vais bater o tempo Então não descanças Ah não Bater o tempo não Nunca eu não consigo deixar os 25 Isso é muito fruta Tens que fazer a pista toda Sem bater Não precisa de muita sorte Nem gostava de saber Como é que aquele tempo lá está Mas pronto Eu já estive aqui com o Lamborghini Vai lá vai Aquilo Não é que está bem Um gajo que consegue fazer um tempo daqueles Ah bati Que carro de porra Esqueci Os anzeite Os outros pneus Os toquezinhos A gente não pode dar estes toquezinhos de merda Isto aqui prejudica Os outros pneus eu vou mandar mais um E esta O que? Os outros pneus que eu tinha cá dá mais um Ah é? Pá pois se calhar tem um conjunto de peças Se calhar funciona melhor para cada carro Não não estou falando os pneus Sim mas eu vou dizer que Esses pneus se calhar só nesse carro Se for um outro se calhar não faz diferença Eu vou experimentar outros Eu vou experimentar outros Eu vou experimentar outros Eu vou experimentar outros E aí já faltam já 130 Vamos que vamos Manuel Vamos que vamos Vamos ver se tinham ao menos 2 likes Os likes Embora Está difícil de arranjar likes hoje em dia Os likes estão muito a caras Os likes hoje em dia estão muito a caras Vamos que vamos Parece que é fácil Mas não é Porque vocês ao fim de umas voltas Estão mais fartos da pista que sei lá o que É como eu já Vamos para 25 e já Eu não vejo a merda das curvas Mas essa pista tem uma coisa boa É dinheiro à aba boa já Agora meti mal um nitro Aquele nitro nunca se mete ali O nitro tem que se meter sempre aqui Quando o negócio está a descer É a minha altura de meter o nitro É a minha altura de meter o nitro Aaaaah Vá fuja Quero cuecas e estudiãs Vá à loja comprar Ah não agora não pode Agora tem que ser online Tem que ser online Tem que ser online de casa fechada Já sabe se puder fica em casa Assista ai ao canal games fixe Apesar de não liguei nada a isso A saber de casa Quero andar na rua Zé Só que quero andar na rua Quando isto abrir Zé Tu vais ver Os cafés Não tem cadeiras para um gajo sentar Levas de casa Ah Acho que é melhor Vai tudo para o café Vai tudo para o café Vai tudo para o café Lali a pedido Bem com esta história toda Já fiz 35 Boa Tu tens muita confiança ou o gajo é Mas esta é muito chato de fazer esta pista Eu bato porque é que um gajo bato Bato porque morra-se não Chega a um certo ponto um gajo é Mais curva menos curva O gajo agora tem menos 50 voltas Hã? Com menos 50 voltas Até agora bati uma vez Vamos ver Um salve pobre Vem quero Furo pneu Hã? Estamos cantador aqui Hã? Pensa o que é Estás a gravar? Claro Chegando a palhaço Não dizes razão Então eu disse que ia gravar Zé Bah Tu a gravar Bah Bah Estou a gravar pois Estão claro que estou a gravar Se calhar não estou a gravar Se calhar não estou a gravar Se calhar não estou Se calhar não puxo Devei ter aqui a bolinha que está a gravar Não tem bolinha nenhuma mas se calhar não está a gravar Oh que merda pá Agora tenho que fazer outra a seguir a esta O que é gravar? Estou tentado a pôr aqui umas peças nisto Estou tentado a pôr aqui umas peças nisto Estou tentado a pôr aqui uma pausa Agora estou indo na suspensão A suspensão De 15 se cheia nessa velocidade é toda só que é sobrado imagina isto nada vamos que vamos 5 milhares e 800 polis então, polis como é deixa eu ver qual é que está a seguir ah, posso trocar mas olha, se for virar melhor, bem melhor acho que isto dá a ser nitro 381 Jesus bom carro não agora está a dar 416 esquece tem muita fruta para a classe A agora está a dar 416 se for virar 5 milhares e o caso seguinte não está bem, mas é para a classe agora vamos que vamos, 62 voltas já feitas estou para quem falar feito todo mas não sei se está a gravar se está, se está, se não está, tivesse vamos embora que iremos isto anda tanto como o Porsche já estamos quase a terminar pessoal quase a terminar quase a terminar aqui a visita guiada aqui à nossa pista de 150 voltas quase a terminar a primeira parte a primeira parte, claro a primeira parte quase a terminar e os postos são todos meus agora é os seguintes agora é os seguintes agora é os seguintes 69, olha que número 69, quem dá mais, quem dá mais olha lá que isto agora vais fazer pião agora vais fazer pião 69 é bom para fazer pião haha haha xiii toalho compreendete? bah bah ah duas vezes, ah cabrão, pá pá nasca, pá onze, ah merda ihercules que merda, abri muita curva mais um tempo para o lixo mais um tempo para o lixo já não vou lá ganhas mais uma peça e lá vai mas eu quero saber da peça e a saber da daqui um bom tempo já não faço tempo de gente fiz um 11 fiz um 11 ou não usei muito olha um turbo 8.6 volta o lixo nada mal e para já tenho peça e já sei imagino ninguém vai gastar dinheiro em peças acho que as peças top de linha top de linha tem que ser assim mudançado do que? do que? do que? do que? eu tenho que ter metido mais um nitro ali e não metido mais uma tentativa domicílio mais uma tentativa falhada mais um projeto falhado não posso bater já batido duas ou três vezes já não faço nada de jeito isto tem uma concentração isto tem uma concentração do caneco não O vento acosta muito fazer esta O vento esta aqui de 150 Acho que ainda não o fez nenhuma vez Já Ah fez aquela vez O fez logo no início quando ela apareceu Mas esta é a 12 Por isso já mereci o like Se estou a gravar Se não aparece aqui nada Não deve estar Não deve estar Paciência Eu já não vou lá mais Eu já não vou gravar nenhuma Que esta merda chateia Não sei se Não sei se 100 voltas pessoal faz a trabalhar bem Zé eu vou virar minha frente agora não posso agora não posso ver mais um bocadinho é mais 10 minutos eu já vou vamos lá vamos lá não está fácil pessoal 45 voltas estamos quase lá não desanimem carreguem-nos lá que a baboja vamos que vamos parece que estas voltas cada vez são mais compridas são minhas não estás a gravar? não estás a gravar? não estás a gravar? não estás a gravar no youtube não? eu pus a gravar mas não sei se está a gravar se não acho que este te diga no youtube não está não não é gravar não disse a transmitir é gravar não sei se está porque normalmente quando está a gravar fica aqui a bolinha verde e não está aqui a bolinha verde nenhuma não está aqui a bolinha verde nenhuma não vou estar a gravar eu pus mas não ficou agora está a dar as bolinhas vermelhas bolinhas vermelhas bolinhas vermelhas tens de ver com o pau 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 é como diz o outro não não vamos ai o arelo já estou já estou meio rara vai 115 já faltou mais 716 717 717 e vamos para 118 exatamente 719 aaaah boja não 718 talteres também já falta um pouco agora que é 719 aaaah aaaah quase não gaste em litros nesta corrida não o pessoal vê lá quantos litros eu vou gastar nesta corrida tem que adivinhar mas é antes do fim pois no fim já sabem não tem piada é média não dá para fazer um 25 aqui é impossível já fora se tu tá calado xixi já me dói la mano já me dói la mano já me dói la mano 125 125 126 tudo meu aaaah 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 no leisinho depois eu volto outra vez ver o resto de vídeo e não se esqueça de meter o like ou não botes like ou não metam nada faça como quiser dá vontade de tragueres e 7 e 30 puxou xa é aaaah aleluia não cantes mais uma volta mais uma moedinha no caso é mais uma moedinha e mais uma voltinha não é a posto da merda vamos a merda dos postos pá vamos que vamos Manuel Manuel vamos que vamos aqui está ela mais um nitro na curva e tudo é nitro de lado é interessante nitro tem que se meter está despedido o que as gasta é nitro a babuja já tinha 100 nitro já tem 50 ainda chega, ainda chega, ainda chega, presta chega esta chega pessoal e vamos ir para a volta 7 e 37 não façam confusão 7 e 37 vamos lá é Ayrton Senna que está aqui na condução deste catarame Ayrton Senna é o maior arói das pistas da drava a ver ayrton Senna desde que entra a Senna deste catar ayrton Senna morre, oh nunca mais vi Fórmula 1 perdi o animo Mais um litro, mais uma voltinha e vamos nós, vamos que vamos Manuel, faltam 10 voltinhas, 10, 10, somente 10, 10 voltinhas Manuel, 9 voltinhas Manuel, 9, 9, que é 9, são 9, 8 voltinhas Manuel, 8 voltinhas Manuel, 8, 8, que é 8 Manuel, 8 não é nada, porque são 7 voltinhas que faltam, a babuja, 7 voltinhas, vamos que vamos Manuel, Pedro estás acordado pá, não, não deixa dormir mal, lá mais um neto, o Pedro já foi, já, já está, já dormiu, já dormiu, está dormindo, 4 voltinhas pessoal, aí a hora da verdade está chegando, vou fazer mais tempo na outra, quase certeza, tenho ali debatido as vezes mal, esta vez só raspei, mas esta vez dei ali uns adibicos, é um safo, 7 e 48 pessoal, é, fã, não é que se mais ao homem, é pá, dá neto nessa merda Zé, carrega lá o neto, queridos, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, 7 e 48, 7 e 49, 7 e 50, vamos entrar para a última volta, ainda que diga só um neto antes de acabar, pá, anda lá, anda lá, anda lá, já não deu, 26 e 39, porra, 85 nitros, agora gastei menos que há bocado, pronto, estou a ver, sei que ele já tinha mostrado, mas eu não sei se estou a gravar, já, quanto? 26 e 39, porra, isso é muito tempo, está pronto, para um 25 é um minuto Zé, como é que o gaste faz isto num minuto a menos, está pronto, está, baboso, vamos ver o que é que sai, olha aqui está, 4917, xuxa aí, xara.